Boa noite. O programa Brasilianas.org especial recebe hoje um dos mais conceituados juristas brasileiros, especialista em direito administrativo, professor da PUC de São Paulo, há quase 40 anos, Celso Antônio Bandeira de Melo. Ele vai falar um pouco sobre o equilíbrio de forças do sistema democrático brasileiro, a interação entre sociedade e direito e um pouco sobre a sua carreira e sobre a história e o avanço do direito no país. Professor, é um grande prazer recebê-lo aqui no programa Brasilianas.org. Eu queria que o senhor falasse primeiro um pouquinho da sua formação e de como que o direito, na sua carreira, o senhor passou por um período ditatorial, o direito passou por um período ditatorial. Ainda tinha os ecos aí do Estado Novo também e da Poloca. Veio a redemocratização, veio a Constituição. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua vida dentro desse ambiente. Eu atravessei todo esse período, eu diria incólume, porque, claro, sempre alguma coisinha, alguma ameaça. Mas, na verdade, eu passei esse período sem grandes percalços. Pessoais, porque é evidente que o Brasil foi uma desgraça pavorosa. E, principalmente, nós da área jurídica sentimos isso muito. E podíamos achar que estávamos muito tolidos. Eu, por exemplo, nunca, nunca, em nenhum momento chamei o golpe militar de 64 de revolução. Nunca. Eu usava eufemicamente nomes como movimento, mas eu nunca chamei de revolução. Mas aquela era uma época em que as pessoas eram muito pressionadas, pressionadíssimas. No golpe, no período do golpe de 64, eu e um fraterno amigo meu, Geraldo Ataliba, costumávamos dar um curso de especialização. Ele em tributário e eu em administrativo. E eu ia aos cursos dele, ele ia aos meus, porque nós tínhamos uma mesa de debates. Pois bem, nesse período, muitas vezes eu era alertado. Você está falando essas coisas? Olha que tem gente aí. Eu digo, paciência. Para não falar, acabar. Então, não dá curso nenhum. Então, eu sempre falei aquilo que eu achava dentro de certos limites. E eu tinha o realismo suficiente para saber que eu não tinha importância suficiente para ser preso, está certo? Doutor Mané, a PUC, como que se monta aquele núcleo de direito na PUC que acaba sendo um contraponto permanente aí, digamos, a esse conservadorismo do Poder Judiciário? Olha, a PUC teve um... Meu pai foi reitor da PUC. E meu pai não era um homem de esquerda propriamente, mas estava muito mais longe, digamos, da direita do que da esquerda. Eu diria que ele era um homem de centro-esquerda. Portanto, ele procurou preservar sempre na PUC um espaço democrático. Com isso, criou um núcleo de estudo jurídico, onde as pessoas tinham liberdade. Isso quando foi? Ah, eu diria que foi logo depois. Eu me formei em 59. A partir de 60, vinha se formando esse núcleo. E o Ataliba, que era meu companheiro e amigo desde 11 anos de idade, era um homem muito ativo. Então, nós tínhamos muitos cursos e procuravam, sobretudo, formar gente. Nossa ideia era essa. A geração anterior, como regra, bloqueava os novos. E nós partimos do princípio oposto. Vamos abrir caminho para os que vêm vindo. Quem tiver valor tem que ser apoiado ao máximo. Até hoje é uma filosofia clara da PUC. Ah, sim. Continua. Quem tem valor tem que ser apoiado. E não precisava nem ser de São Paulo. Às vezes, indivíduo de outro estado, por quem a gente tinha admiração e que não tinha uma ressonância nacional, nós procurávamos. Depois, o Ataliba foi ser reitor. E eu, vice-reitor acadêmico. Então, era uma oportunidade muito boa. E o... Em relação ao direito administrativo, o que vai mudando nesse período? Porque nós tivemos aí, digamos, no período militar, aquela filosofia bem tecnocrática aí, com todos aqueles abusos aí decorrentes do fechamento. Depois, nós temos um período democrático em que você tem também um assalto ao estado. Como que o direito administrativo vai se... Olha, eu diria que há um divisor de águas. Porque o direito administrativo brasileiro, historicamente, é autoritário. E há uma ideia até hoje de que o direito administrativo é um direito que é pra ser autoritário. Mas é literalmente o oposto. O direito administrativo nasce, exatamente, com o estado de direito, com o esforço feito no estado de direito para a contenção dos poderes do estado e valorização do cidadão. Eu procurei fazer isso na PUC, com o direito administrativo, ao máximo. Procurei mostrar que o direito administrativo era o direito defensor da cidadania. E formei um núcleo, porque eu tinha um grande número de assistentes. E eles todos abraçaram essa linha. Eu diria que, com exceção, talvez, de um ou dois. Um deles, que hoje é um dos expoentes, digamos, do pensamento conservador no direito administrativo. E o outro, que faleceu, infelizmente, era muito amigo meu. Mas era um homem bem conservador. O direito administrativo, o senhor diz desse vejo autoritário. Quando é criado o DASP aqui, lá atrás, o Departamento de Administração do Serviço Público, de alguma maneira, naquele momento já começa a delinear princípios de direito administrativo? Quais são esses princípios fundadores, digamos? Não, ele sempre, mesmo o DASP, tudo aquilo era uma visão, porque era uma visão, não era nenhum propósito conservador, era uma visão conservadora. E essa visão se afirmou. Tanto que o direito administrativo teve alguns dos nomes importantes dele. Eram homens como o Temistocris Cavalcante, por exemplo. Então, eram pessoas... Claro que houve, mesmo naquela época, exceções, como o Miguel Siabra Fagundes, que era um homem com uma cabeça muito aberta. E, no correio da vida, ele foi cada vez mais se esquerdizando, se cabe essa expressão. Mas, eu diria que o grande movimento, em prol de uma visão do direito administrativo da cidadania, é da PUC. E quais os princípios que vocês batalhavam, aqueles princípios que delimitavam, que dirigiam esse... Fundamentalmente, o princípio da legalidade, que muitas vezes vinha sendo sacrificado em nome de competências do poder executivo, através de decretos, mas que ultrapassavam os limites de um decreto. Porque decreto é para cumprir lei, nada mais. Então, nós combatimos muito em nome do princípio da legalidade. Nós procuramos mostrar a força integral do princípio da legalidade, e uma legalidade não apenas formal, mas substancial. Daí, a ideia do desenvolvimento de teoria sobre desvio de poder, todas as manobras que levavam o poder a querer se prevalecer sobre o cidadão, isso tudo nós combatíamos vigorosamente. Como esse tal curso de especialização que eu falei teve repercussão nacional, eu tinha alunos que vinham da Bahia, que vinham do Paraná, que vinham do Rio de Janeiro, que vinham do Brasil inteiro. No Paraná, por exemplo, praticamente nós formamos uma geração de administrativistas. E a questão da prestação de contas e da transparência, de alguma forma, também era abordado nisso? Esse lado foi, mas não foi um lado ao qual se desse um privilégio maior. Nosso privilégio momento era contra o autoritarismo, era isso que nós privilegiavamos. Tá, tá. E dentro, quer dizer, quando entra em 64... Depois não vamos nos esquecer que a grande cantilena pela moralidade administrativa era do ADN, que era o Partido Conservador. Então essa visão, chamemos assim moralista, não tinha entre nós uma força muito grande. Claro que todo mundo a favor da moralidade, não há quem não seja, a não ser os ladrões. E quando vem os atos institucionais e tudo aí, o que muda no direito administrativo e nas discussões sobre as brechas para se... Aí piorou. Quando vieram os atos, piorou muito. Porque aí o autoritarismo não se escondeu mais. Ele se apresentou de fronte para a sociedade brasileira. E, desgraçadamente, isso você como jornalista é melhor que ninguém deve saber. Com a atitude, digamos, não sei se eu vou chamar de prudente ou acovardada dos jornais. Alguns tiveram até coragem, vamos reconhecer, em enfrentar esta fase. Houve um clima nacional, um clima nacional muito ruim. Depois, quando nós falamos em clima, nós estamos falando sempre na classe média alta. É a classe média alta que faz o clima, não é? Não é que... não faz eleição. A prova são as últimas eleições e as anteriores, desde o Lula, que isso vem mudando, não é? Mas, de um modo geral, é a classe média alta que dita os rumos das coisas. Agora, como que o meio jurídico, como um todo, recebe, digamos, figuras... Não digo nem Gami Silva, que hoje é uma anonimidade, não é? Mas como Alfredo Buzayde, por exemplo, que era considerado um grande especialista... Eu diria com muita tolerância. De um modo geral, com muita tolerância. Talvez isso esteja mudando um pouco, não é? A ordem dos advogados do Brasil é um bom termômetro disso. O atual presidente da UAB é um homem de posições muito boas. E nós já tivemos um fauro lá, então, pessoas muito boas. O Ceaba Fagundes foi presidente da UAB. Mas, de um modo geral, eu diria que o meio jurídico é um meio conservador por excelência. O meio jurídico é conservador. E quando o Supremo, nesse período, quem são as pessoas que resistem, digamos... Vitor Nunes Leal, Hermes Lima... Hermes Lima também? Hermes Lima e o tio do comparato... Evandro Lins e Silva. Evandro Lins e Silva, essa grande figura. Essas eram as figuras melhores. Elas dizem, olha, eu vou entrar num problema que, a meu ver, é crucial para o mundo da mídia. Eu considero que o maior inimigo do Brasil, o mais perigoso inimigo do Brasil, é a mídia brasileira do jeito que ela é. Olha, fala-se muito em liberdade de imprensa e fala-se em liberdade de imprensa para exaltar uma eventual liberdade de pensamento, o que é falso. Absolutamente falso. Ninguém poderia dizer que existe o direito de propriedade porque existe meia dúzia de indivíduos que são donos de grandes propriedades. Ninguém pode dizer que existe liberdade de imprensa porque existe meia dúzia de indivíduos que são donos da imprensa. E ser dono da imprensa é uma coisa de uma importância transcendente. Imprensa falada, escrito televisado. É de uma importância transcendente por uma razão óbvia. Onde é que nós recebemos informações sobre as coisas, sobre o Brasil e sobre o mundo? É na mídia. Logo, se ela nos der uma informação truncada, orientada, encaminhada para valorar certas coisas e depreciar outras, o que nós, brasileiros, vamos ter dentro da cabeça? A mídia seria legítima se tivesse contrapontos, se tivesse competição entre elas. Evidente. E precisaria que o país tivesse um nível cultural mais alto. Porque senão a televisão é terrível. Porque uma tecnologia de primeiro mundo, em alguns casos, por exemplo, da Globo, uma tecnologia de primeiro mundo em cima da cabeça do terceiro. E o Poder Judiciário sempre foi muito suscetível às pressões da elite. Meu Deus do céu. O Poder Judiciário, hoje, mais do que nunca. Mas o Brasil teve capitães, digamos, de imprensa poderosíssimos. Eu ia citar. Este homem foi o mais poderoso que o Brasil teve, provavelmente, na mídia. Segundo o doutor Volta Moreira Salles, que conviveu com ele, com o Roberto Marinho, perto dele, nem o poder do Roberto Marinho chegou. Não, 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 não. Ele era absoluto. E era um homem... Eu não posso falar muito mal dele, porque nem fica bem. É um homem morto. E é da minha família, além do mais, porque ele é bandeira de melo. Qual é a relação de... O nome dele é bandeira de melo, não é Chateaubriand. Olha, esse bandeira de melo, no Brasil, tem para dar com o pau. A gente não repara e, ao nome sonoro, fica parecendo grande coisa. Mas a verdade é que o que tem de bandeira de melo no Brasil é muito por uma razão óbvia. Eles vieram com o donatário da capitania de Pernambuco. É, certo. Então, ficaram... Vieram dois irmãos e uma irmã. Esses dois irmãos, um voltou para Portugal, o outro ficou aqui. Deixou descendência. E bandeira de melo foi se espalhando. Até no sul tem. Até no sul tem. Mas tem muito mais no nordeste brasileiro. E esse Chateaubriand, para mal dos meus pecados, é bandeira de melo. Deverá ter, portanto, algum parentesco que nós não localizamos. Ele é da Paraíba. E os bandeiras de melo têm sua origem em Pernambuco. E o meu ramo é de Pernambuco. A sua família veio quando para São Paulo? Veio com o meu avô. Deve ter sido em 1930. Pouco antes de 1930. Década de 1920. E o seu avô já era advogado? Meu avô era. Ah, então já era. Várias gerações. Minha fama. Muito acima do meu avô. Porque o pai do meu avô foi desembargador aqui em São Paulo, do Tribunal da Relação. Antigamente o Tribunal do Justiça e o Tribunal da Relação. É. E o pai dele, desse desembargador, foi diretor da Faculdade de Direito do Recife. Tudo a partir da Faculdade Joaquim Nabuco? Eles vêm de Olinda. Desde Olinda. Olha só. Desde Olinda. Então, eu realmente tenho uma relação de cinco gerações ligados intimamente ao direito, à vida jurídica. E São Paulo, o que a gente percebe aqui no meio jurídico, o Brasil está numa efervescência social com a chegada de novas classes, agora o meio jurídico ainda é meio aristocrático. As famílias, tem muitas famílias, muitas relações familiares históricas que acabam cimentando... Tem, mas eu até não acho que seja um... Eu não tenho essa mesma visão. Eu acho que aqui virou muito... Aliás, aqui em São Paulo é impossível. Eu sempre brincava que a prova que São Paulo era um cadinho, é que no meu escritório, se alguém fosse falar mal de alguma outra raça, quem são os grandes imigrantes aqui? Portugueses, árabes e italianos. Mas tem judeu também? Tem judeu também, mas no escritório não tinha judeu. Mas se fosse falar mal de italiano, você estava mal porque o meu colega de escritório era a Dilson Dallari. Se fosse falar mal de árabe, você estava muito mal porque era o Michel Temer. Então, já eram dois povos de quem você não podia falar mal sem desgostar os amigos. Mas era uma seleção nacional também ali, hein? E como é que eram internamente as discussões entre vocês? Porque nós estávamos, o senhor está mencionando aqui, pesos pesados aí, todos convivendo no mesmo ambiente. E nós nos dávamos maravilhosamente bem porque eles eram assistentes nossos. É. O Michel era assistente do Ataliba e o Adilson era meu assistente. É. Então, nós tínhamos um relacionamento excelente. Mudou muito a natureza dos escritórios? Acho que sim. Hoje são escritórios gigantescos. Ah, não, mudou muito. Mudou muito. A mentalidade empresarial e nós, entre nós, nunca tivemos essa mentalidade. Era um escritório estritamente pessoal, sabe? Então, nós discutimos entre nós, tínhamos grande prazer nas discussões jurídicas. E quais os ramos que vocês cobriam? O Ataliba fazia direito constitucional e tributário. O Michel, constitucional. Eu, administrativo, constitucional também, um pouco. E o Adilson, administrativo também. Agora, Dr. João, quando veio a Constituição de 1988, foi uma surpresa geral perceber o que havia de vida na sociedade civil brasileira. De repente, tem grupos que vêm de todos os lados lá e ajudam os políticos meio em segundo plano, ajudam a criar um monumento de cidadania. Como que era o meio jurídico? Como é que foram, digamos, esses preparativos aí? Em que ambiente que você... Era a UAB que centralizava, digamos, esse clima? Eu diria que foi em grande parte espontâneo, porque o golpe causou... Aqueles anos todos de golpe, a tortura, etc. Aquilo causou um clima no meio jurídico de revolta. Então, abriu-se o espaço pra poder haver a Constituição chamada Constituição Cidadã, que realmente era uma verdadeira maravilha. Aquele senhor Henrique, Fernando Henrique, tentou mutilar e fez o possível imaginável pra mutilar a Constituição. Ele enquanto senador? Enquanto senador. Depois? Como presidente? Depois, depois. Como eu conheci esse homem, fico pensando como eu fui ingênuo. Eu conheci esse homem no tempo que ele era um professor universitário, admiradíssimo até, né? Eu tinha grande admiração por ele. Então, quando ele tava na Constituinte, eu mandei pra ele uma série de coisas que eu digo, santo Deus, como é que eu pude mandar pra esse homem essas ideias? Uma delas era, por exemplo, a extinção das concessões de rádio e televisão. Nossa senhora, esqueci a matéria do coração. Coisas assim de uma ingenuidade que eu devia ter mandado pra alguém do PT. eu fui mandar pra ele, porque era com quem eu tinha um relacionamento assim, melhor, né? e até diria que alguma coisa boa eu consegui naquele tempo. O artigo 37 da Constituição que dá os princípios, né? que a administração deve obedecer legalidade, publicidade, moral, etc. Quem redigiu aquele artigo fui eu. Não exatamente nos termos, tava até, eu queria motivação e outras coisas. E encaminhei pra ele. Veja que eu tinha muitas esperanças nele, né? Muita gente tinha. Bom, vamos para o primeiro intervalo, brasilianas.org. Volta já. Voltamos a apresentar o programa brasilianas.org, que entrevista hoje um dos mais conceituados juristas brasileiros. Professor da PUC, Sassu Antônio Bandeira de Mero. Nesse segundo bloco, vamos explorar um pouquinho mais as influências intelectuais do doutor Sassu Antônio. O senhor menciona o Rui Sine Lima. Muito. É o pai do Sine Lima que foi... Foi ministro. Foi ministro? É. Ah, tá. Eu, na verdade, o meu professor de Direito Administrativo e o meu orientador no mundo jurídico foi meu pai. que era catedrático naquele tempo, catedrático de Direito Administrativo e na PUC. E era um homem com grande formação na área do Direito Constitucional e da Teoria do Estado. Quando eu comecei a estudar sério, que foi logo depois também que eu tava formado, meu pai me disse, você não vai ler nenhum autor brasileiro. Não que nós não tenhamos bons autores, temos, mas se você começar pelos estrangeiros, quando chegar nos brasileiros, você vai achar tão fácil que você vai se sentir muito à vontade. É verdade. Menos um. O professor Rui Sine Lima, do Rio Grande do Sul. Esse você vai ler. Eu li o Sine Lima e vi que era um homem de um nível altíssimo. É curioso porque o livro dele, conhecido, o princípio de Direito Administrativo, é um livrinho pequenininho assim. Mas é um livro de uma profundidade imensa, muito parecido com a figura dele. Ele era um homem tão singular que merece uma referência, merece até que eu conte um caso. Eu tinha ido à casa dele, visitar ele, e tava conversando ele e um filho dele da área jurídica também. E, como eu tinha sido seis anos diretor da FAPESP, Fundação Lemparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, eu tinha contato com outras áreas de conhecimento. E eles lá, com o preconceito típico de quem tem ciências naturais exatas, eles olhavam o Direito como uma coisa assim, uma mera retórica, não como uma ciência. Mas cada vez que vinha um projeto da área jurídica, era comum que eles me passassem, da área não jurídica, da área literária, era comum que eles passassem pra eu dar uma espiada. Porque a área dele é jurídica, então é literatura, esse tipo de coisa. Pois bem, eu tava conversando com o Silvio Lima, e a conversa descambou, ou não vou dizer descambou, ela se encaminhou pelo lado da literatura. E eu disse, olhe professor, estávamos falando, não sei se era de Machado de Assis. E disse, olhe professor, eu conheço um trabalho, era uma tese de doutoramento de alguém que depois se doutorou, se tornou professor importante na USP, sobre Machado. e se referia à influência de Lorenz, Stern e Hein na obra de Machado. Ele falou, mas é óbvio. Eu fiquei admirado dele ser também sabido nessa área. Ele virou-se de memória, citou trechos de Machado, em que ele dizia, veja, olha a virgulação. Olha a pontuação, olha não sei o que, isso é Loras. Aí ele falou, olha isso aqui. Eu fiquei estuporado com os conhecimentos do homem daí. Quando ele saiu da sala um instante, eu falei pro filho dele, Kiko, o hobby do seu pai é literatura. E não, o hobby do meu pai é fisiologia. Meu Deus, esse homem é incrível. E toda a carreira dele foi no Sul? Foi. E ele não saía de lá, sabe? Então, se a gente fosse pegar os centros aí de pensamento jurídicos... Minas e Rio Grande do Sul. Minas e Rio Grande do Sul. Recife, não? São Paulo. Recife também. Por exemplo, na minha opinião, um dos maiores filósofos do direito do Brasil, não é só na minha, era um homem de Recife, que foi o professor Lorival Vila Nova. Um assombro em filosofia, um assombro. Uma outra figura notável é um que foi governador, acho que da Paraíba, tomou um tiro até. Tarcísio Buriti, não é? É Buriti. Tarcísio Buriti. É, era um grande, mas em matéria de direito tributário, Soto Maior Borges, um assombro. E foram pessoas que nós trouxemos, não o governador, mas esses dois nós trouxemos para São Paulo. E São Paulo, essa polarização entre o Lago São Francisco e a PUC já surge nos anos 60? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. A USP tinha sempre um pé atrás com a PUC. Ela queria nos tratar como segundo time. E nós fizemos questão de ser o primeiro na área do direito público e fomos. Realmente fomos. Nós realizamos isso. A USP continua a ser uma faculdade conservadora. E a PUC nunca foi conservadora. Eu não vou dizer que ela era de esquerda. De esquerda era a Talib e eu. E os nossos depois discípulos. Agora, em termos práticos, na discussão do direito, o que é ser de esquerda e de direita? Dá mais espaço para o cidadão? Dá mais espaço para o corporativo? O que é? No fundo é isso. Se você dá mais valor ao cidadão, defende mais o cidadão, você pode ser considerado de esquerda em relação àqueles num direito mais autoritário e que dão mais força para o executivo. Ah, tá, tá. É principalmente isso. Agora, professor, quando vê a Constituição, quer dizer, a discussão do direito aqui estava, obviamente, nublada aí pelo autoritarismo. De repente, você tem um conjunto de temas novos aí que vão de meio ambiente, direito do consumidor, o direito das minorias. De onde que vem esse conhecimento para desembocar na Constituição? Por que razão apareceu o estudo, eu não saberia dizer. Apesar de que, na Constituinte, eu estive como assessor. De quem? Do PMDB. Eu, o Ataliba e o Adilson, o Michel era deputado, e o Adilson, estivemos como assessores do PMDB. PMDB de Ulisses. Mas foi uma assessoria inútil. Os deputados não queriam ser assessorados. Então, aquilo não... Uma coisa figurativa. Nos deu apenas para observar alguma coisa. Por exemplo, nós tínhamos uma preocupação. Taliba tinha, eu tinha. Michel tinha. Com o Poder Judiciário. E nós nos entusiasmávamos com o chamado juizado de pequenas causas naquela época. Um dos grandes problemas do Brasil, na nossa opinião e na minha, seguramente, é que o Judiciário é muito distante do povo. Como quase todo advogado, eu tinha um preconceito grande contra a Justiça do Trabalho. Mas eu tinha muito esse preconceito. Achava aquilo ali um mercado. Até o dia que me passou pela cabeça, o óbvio que nunca tinha passado pela cabeça. Sendo um advogado na área de direito administrativo e as violações ao direito do cidadão sendo comuníssimos, mesmo assim, eu não me lembro de ter ouvido algum homem do povão dizer eu vou impetrar um mandado de segurança. Mas eu cansei de ouvir, não advogando no direito do trabalho, eu vou defender meus direitos. direitos. Essa frase significa duas coisas. Uma, que ele sabe que ele tem direitos. Toda razão. Santo Deus do céu, que coisa importante um brasileiro saber que tem direito. Porque conta o poder público, ele não sabe. Segundo, ele tem aquele mínimo de confiança que leva o sujeito ao poder judiciário. Eu vou procurar meus direitos, porque lá eu vou ter. Essas duas coisas me fizeram crer que a justiça do trabalho é a melhor justiça do Brasil. A única justiça do povão é essa. Então, eu admiro. Se for pegar a defensoria pública aí, especialmente essa questão das prisões sem julgamento aí, que ocorrem de forma larga aí no sistema prisional, a defensoria ela tem hoje? Ela precisava de mais estrutura? O que falta para a defensoria? Não, a defensoria é importantíssima. É uma maravilha a defensoria. O que ela não tem é divulgação suficiente. A defensoria em São Paulo é recentíssima. Ela foi formada por advogados que eram da assistência judiciária e que optaram pela defensoria, mesmo ganhando menos. É gente que realmente tinha muito boa intenção. Tanto que quando ela foi formada, eu dei um parecer para essa gente, porque houve dificuldades, mas eu dei um parecer para eles assim no peito. E dei, digamos, com admiração por eles. Eu sempre digo que se eu tivesse nascido no tempo que nasceu o protestantismo, eu seria protestante, não católico. E se existisse no meu tempo defensoria, era o concurso que eu teria prestado na minha vida. Então, e o Ministério Público, como é que o senhor vê o Ministério Público como defensor desses direitos difusos? Eu não olho o Ministério Público com olhos simpáticos. Tanto federal quanto estadual? Não olho. Não olho. Já olhei, mas hoje eu não olho. Eu acho que eles têm um vício de origem. Primeiro era só para acusar. Depois eles passaram a ficar encantados com as luzes da ribalta. Então isso estraga. Não há nada para acabar com um homem como a vaidade. Na minha visão, eu quero distância das pessoas excessivamente ambiciosas e vaidosas. Mas o Ministério Público, como um todo, o senhor acha que rendeu aí a... Isso, minha visão dele... E não é só a minha, viu? No modo geral, é frequente que os advogados hoje olhem o Ministério Público com muita restrição. E eu não falo isso por alguma prevenção. Eu quis ser do Ministério Público. Quando eu me formei, eu tinha feito uma viagem para a Argentina e, claro, quase sem dinheiro, ela era estudante, né? Eu comprei livros, foi de direito penal porque eu queria fazer concurso para o Ministério Público. Mas eu já estava namorando minha primeira mulher, que era até minha colega de turma. Então eu queria que houvesse um concurso para eu prestar, para eu poder casar. Naquele ano, disseram, vai passar dois anos sem haver concurso. Falei, essa carreira não me serve, tá certo? Foi assim que eu me desinteressei. Aí prestei um concurso para o Procurador do Estado. Foi anulado o concurso. Foi o mesmo concurso que o Zé Afonso prestou. Ah, é? É. Porque, naquele ano, em algumas salas permitiram que consultasse alguns códigos que tinham alguma anotação, que era o Código da Saraiva, e outros não permitiram. Com isso, anularam o concurso, liminarmente, assim, logo no começo. Aí, quando abriu de novo, eu ganhava mais do que um procurador. Falei, agora não, já era casado com filhas e tudo. Não. Então, a vida conduz a gente, não é a gente que conduz a vida. Agora, o Ministério Público, na Constituição, ele teve um papel na definição, também, dos capítulos aí de direitos sociais. Ele teve um papel muito importante em chamar para si uma série de vantagens, sabe? Eu conheci gente, da cúpula até do Ministério Público, do órgão superior do Ministério Público, que eram muito críticos. Diziam as pessoas que pensam que o Ministério Público é essa maravilha. Não é, não. Lá também se vê coisas horríveis. Eu tenho muitos amigos do Ministério Público, é claro. Todo mundo tem amigos na área jurídica, em diferentes lugares. E acho que ele chegou a cumprir um papel admirável. Havia um grupo de promotores, federais, que numa certa época, eles enfrentavam as vergonheiras, digamos, do regime. Ah, tá, tá. Então, eu tirava o chapéu para eles. Tinha simpatia. Mas, hoje, eu não vejo o Ministério Público com olhos tão simpáticos assim. Doutor, se for pegar, digamos, hoje, os sistemas de freios e contrapesos, a questão das relações de executivo com o Ministério Público, com o próprio Supremo, o sistema de indicações... O que está faltando para haver maior solidez democrática no Brasil? Havia muita reforma, muita reforma. Uma vez uma ministra do Supremo me disse, e não faz tanto tempo, tanto nos chamam de excelência que a gente acaba pensando que é mesmo. Ela se referia à necessidade de que fosse mandato. Isso eu coloco como primeiro ponto. Pegar a cúpula, porque a cúpula acaba servindo de exemplo. Eu acho que os ministros do Supremo deviam ser mandato. Oito anos estava mais do que o suficiente. Não deixar ficar mais do que isso. Eles ficam com o risco de perderem a perspectiva das coisas. Tá. A própria escolha dos ministros é um problema terrivelmente difícil. Porque se deixar na mão do executivo, é uma desgraça. É uma desgraça. Atualmente, o sistema é executivo, mas é ouvido o Senado. Ora... No Brasil, isso na verdade nos leva... Todo esse contexto nos leva ao tema da democracia. Uma coisa é democracia em sentido formal. Isso nós temos plenamente. É um sistema através do qual o povo elege os governantes por um mandato, por um prazo certo. É isso. Isso é democracia em sentido formal. Essa nós temos. Democracia em sentido substancial é uma coisa muito difícil. Um dos grandes políticos, um dos grandes professores de direito público na Itália dizia que a democracia é um sistema que pressupõe uma cultura política. Essa é a pura verdade. No Brasil, nós não temos essa cultura. Não tem nem cultura de direitos individuais, não temos aqui? Nem isso. Os enxamentos são permanentes. Nem isso. Nem isso. Nem isso. Quando um homem, na Câmara dos Deputados, tem a petulância de dizer para uma colega que ele não estuprava ela por isso ou por aquilo, pode haver um escândalo maior do que esse. É impossível. É impossível. No entanto, esse homem está aí. Não, mas temos fé que... Temos fé que ele será posto fora. Isso aí é uma questão de honra nacional, de dignidade nacional. Porque esse homem tem que ir para a cadeia. É isso. Esse homem tem que ir para a cadeia. Mas, quando isso, quando um chefe sente de vontade para dizer isso, isso prova que o nosso nível de cultura política é baixíssimo. professor, nós vamos fazer mais um intervalo em brasilianas.org. Volta já. Voltamos a apresentar o brasilianas.org, que hoje entrevista o jurista Celso Antônio Bandeira de Beto. Professor, eu queria abordar agora nesse bloco um pouco da questão da lei da amnistia e o julgamento do Supremo e a questão dos acordos internacionais brasileiros que foram firmados depois. Como é que o senhor viu a posição do Supremo? Como péssima. Eu fiquei lamentando profundamente a decisão do Supremo porque é óbvio que a lei da amnistia não pode pretender colocar a salvo indivíduos que são verdadeiros monstros. Quem pratica atos anti-humanos, atos monstruosos, não pode ser amnistiado. Porque isso é negar o estágio civilizatório do mundo atual. Isso é querer entrar em outro tempo histórico, não é? Então, pra mim, essa decisão do Supremo, seguindo um formalismo ritualístico, eu diria, ritualístico, ao dizer, ah, bom, mas houve anistia. Em primeiro lugar, a amnistia foi dada em situação anômala. Eles estavam no poder. Vamos só pegar um caso, dois casos similares. Eles abolem totalmente a lei de imprensa, inclusive direito de resposta, alegando que foi construída no regime militar. E a lei da amnistia é um pacto. É um absurdo. Isso é um absurdo. Pra mim, duas coisas me escandalizaram do Supremo. Uma foi a lei da amnistia. Essa, a posição do Supremo diante da lei da amnistia. É claro que em relação a ela se pode dizer, como eu ouvi dizer que Dalmo Dallari diz, que é o seguinte, o problema não é a lei. O problema é a interpretação dela. Isso. Há indivíduos que não podem ser considerados anistiados. Eu vou dar um exemplo. Como é que você pode achar que tem relação com a defesa da democracia você estuprar uma mulher presa? É impossível. Não há relação. Ou estuprar um bebê que foi feito também. Exato. Logo, essas pessoas nunca poderiam ser consideradas a salvo pela lei da amnistia. Quer dizer, no máximo, o soldado que reagiu a um assalto e matou... Aí, outra coisa. Mas não era possível aplicar certas situações. Então, pra mim, a lei da amnistia começa que ela está sendo vista com viés errado. Ela não está cobertando situações anormais. Segundo, o Brasil é signatário de pactos da defesa dos direitos humanos. Logo, não é possível querer imaginar que essas pessoas que praticaram esses atos hediondos estão a salvo. Aliás, eu acho que o Brasil não pode ser considerado um país civilizado enquanto estiverem imunes à responsabilização os torturadores. E pra esse não tem perdão. Mas o que acontece, digamos, do ponto de vista de... O Brasil é signatário de um acordo internacional. Ele foi condenado. Já foi condenado uma vez. Foi condenado uma vez e não foi o executivo... A Comissão da Verdade surgiu como uma resposta à condenação. Exato. Então, se o Brasil desconsidera, digamos, esse acordo, o que acontece do ponto de vista jurídico? Ora, e do ponto de vista prático, eu diria nada. O que teria que acontecer? Eu teria que considerar isso aqui. Um violador de um pacto internacional está pôs fora dele. Não cumpre pactos internacionais. Isso que teria que ser. Eu tenho esperança, tenho mesmo, de que isso ainda mude. que essa lei da anistia seja revista, ou pelo menos a interpretação dela seja completamente diferente. Professor, a gente vê hoje aí uma desmoralização do legislativo, da política como um todo, do executivo. Como é que o poder judiciário se enquadra aí? Ele é uma âncora? Pode ser uma âncora? Ou também faz parte desse processo corrosivo aí de dúvidas? Antigamente, ninguém dizia nada do poder judiciário. Havia um respeito absoluto e aquela frase, decisão judicial não se discute, cumpre-se, que pretendia significar ninguém bota a mão no judiciário. Mas isso acabou. A imprensa mexe à vontade no judiciário. E o judiciário mexe à vontade na imprensa. De que maneira que? Fica dando entrevista. Quando eu me formei, muitos anos depois, qual era a frase que todos nós da área jurídica ouvíamos? Todos ouvíamos isso. O juiz só fala nos altos. O juiz só fala nos altos. Quando o juiz deixou de falar nos altos, ele se dessacralizou. Ele se tornou um indivíduo igual a qualquer outro que tem as suas inclinações políticas e vaza as suas inclinações. Naquele episódio da votação dos embargos infringentes lá pelo ministro Celso de Mello, o artigo que o Marco Aurélio de Mello publicou no Globo, no mesmo dia pressionando o colega, isso aí de que maneira que... Olha, eu diria que qualquer fala fora dos altos para um juiz é errado. O juiz não deve falar fora dos altos. Porque primeiro você diz alguma coisinha de nada, depois você começa a falar sobre assuntos. Não dá. Eles viram políticos. Não serve isso. O juiz devia ser perentoriamente proibido de falar fora dos altos. E não é o juiz do Supremo. Qualquer juiz. O juiz não tem que falar fora dos altos. Uma coisa que a gente percebe é o seguinte. Um dos fascínios da mídia é o de criar reputações. Nós tínhamos aqui alguns médicos que criaram a reputação, embora não tiverem. Em geral, o especialista tem que ser reconhecido pelo seu meio, por outros especialistas. Agora, o que a gente percebe mesmo do Supremo, algumas pessoas que são decanos aí, que tem uma baita de uma bagagem e tudo, se impressionar com esse julgamento da mídia. Como que isso pega tão forte assim, professor? Eles têm medo da mídia. Todo mundo tem medo da mídia. Não quer ser criticado pela mídia, não quer ser desmoralizado, porque a mídia faz o que quer. Ela critica, ela desmoraliza, ela bota no céu. Nós não tivemos um ministro do Supremo que foi posto no céu pela mídia. No entanto, era um homem, digamos, com um comportamento muito censurável. Como o juiz tentava até agredir os colegas. Foi de uma indelicadeza monumental com colegas, etc. Então, esse clima já vem piorando. Mas o que a gente percebe, até em função do julgamento da ação 470, do Mensalão, é o seguinte, o meio jurídico como um todo, no fundo, mesmo tendo posições políticas divergentes assim, acabou consagrando a posição daqueles juízes discretos que resistiram ao assédio da mídia. Foi, foi. Isso não há dúvida. Não, eu tenho certeza. Tenho convicção, pelo menos, profunda. Esses valores continuam presentes no meio jurídico. Continuam, continuam. Porque, veja, um homem como Lewandowski, que foi insultado de todos os modos e cercado até pelo povo Oléu, incitado pela... A turba mesmo. A turba. Um homem como esse ficou respeitadíssimo, porque ele mostrou que ele era verdadeiramente um juiz. Os juízes, quando são de verdade, eles se impõem. Isso, não há dúvida. Por exemplo, há um juiz hoje, recentemente nomeado para o Supremo, um dos últimos, se é que ele não é o último a ser nomeado, Teori Zavascki, que eu vejo todos os advogados se referindo a ele com grande... Eu tive no evento do Instituto dos Advogados com ele lá, foi unanimidade... Não, os advogados têm um grande respeito por ele, porque o cara é um juiz. Ele é juiz. A atitude dele, quando você vai despachar com ele, por exemplo, é uma atitude louvável. Ele nem vem com grandes modos para você, porque você tem muito livro publicado, nem te trata com ar superior porque ele é juiz. Não, não. Ele é juiz. Literalmente um juiz. É um homem que eu admiro. Eu posso concordar ou discordar de todo mundo, claro, mas é um homem de bem. Essas figuras de referência. Por exemplo, o Moreira Alves, como é que era visto no meio jurídico? Independentemente das posições... As pessoas todas admiravam a cultura jurídica dele, imensa. E o trabalho, ele era muito trabalhador, mas eu não sei se ele era tão apreciado assim. Eu, por exemplo, não gostava dele. Mas pela orientação doutrinária dele, não pela... Não só pela orientação doutrinária, pela maneira como ele tratava os colegas. Eu achava que ele tratava de um modo desrespeitoso alguns colegas. Em todo lugar existe um novo viciado. O cara, o sujeito acabou de entrar. Então, ele é um alvo de agressões. E ele era um sujeito muito agressivo. Vamos pegar essa questão da agressão. Porque é o seguinte, tem... Vamos pegar um julgamento. Você tem lá ministros, ministras, cada qual com o seu cabedal de conhecimento. Mas a agressividade de colegas pode intimidar? Claro que intimidou um que acaba de chegar. Então, eu nunca apreciei o modo de ser dele. Nunca. E, no obstante, reconhecesse que era um grande... Que é um grande jurista, não é? E não tinha essa repercussão, esse pacto com a mídia para pressionar os colegas? Não. Não existia isso. Ele era assim mesmo. E você acha que o Supremo ou o Direito pode retornar? Ou nós entramos definitivamente na era das celebridades aí? Não, acho que vai retornar. Tá. Eu acho isso. E acho que vai retornar porque não pega bem esse tipo de atitude no meio dos advogados. Desagrada. Causa uma impressão desfavorável. Mesmo que os sujeitos se contem. Olha, eu vou dar um exemplo de mim mesmo. Eu, no Supremo, tinha várias pessoas por quem eu tinha grande amizade. Mas eu que tenho. O ministro Carlos Brito é um exemplo disso. A minha amizade com o ministro Carlos Brito era tão grande, mas tão grande, que embora eu tenha ficado literalmente indignado com a decisão de duas condenações, sem prova nenhuma. Dirceu foi condenado sem que existisse... Não é prova, um sintoma de prova. Nada, nada, nada. E ele foi condenado. Para mim, a explicação é simples. A imprensa queria que condenasse o Lula. Mas o Lula não dá para pegar. Era mais fácil cair o Supremo inteiro do que pegar o Lula. Caiu o sistema do que pegar o Lula. O povo adora o Lula com mil razões, para adorar, para ser objetivo. Então, eu estava indignado com a decisão do Supremo. Isso me fez pensar. Se eu vivesse de renda, eu fechava o meu escritório no dia seguinte. Não admiti a reedição mais de livro nenhum meu. Porque eu digo, o direito acabou. Não existe direito. Se é possível condenar um homem do jeito que condenaram o Dirceu. E veja, isso que eu estou dizendo pode ser um partidário desse grupo. Não, não. E o Ives Gandra? Claro, o Cláudio Lembo. E o Cláudio Lembo. Mas como explicar, por exemplo, que a escola, a faculdade de Direito, o Joaquim Falcão, a faculdade de Direito lá do Rio de Janeiro, tem investido violentamente até contra a questão dos embargos infringentes lá. Até questões menores aí. Isso passou muito para a população, para quem acompanhava as discussões, que primeiro o advogado ou o juiz firma a sua convicção política e depois vai buscar as justificativas na lei. Não foi um mal, digamos, para a imagem? Claro que foi. Claro que foi. Mas por isso que eu comecei quase aqui na nossa conversa dizendo para mim o maior inimigo do país é a imprensa. Isso é uma convicção profunda minha. Eu acho que se não disciplinarem a imprensa... Por exemplo, eu não acho possível que exista essa propriedade cruzada dos meios de comunicação. Se tem televisão, não pode ter jornal. Se tem jornal, não pode ter rádio e assim por diante. Propriedade cruzada eu não admito. Segundo lugar, eu reconheço o direito de um investidor, digamos, de ter um órgão de imprensa onde ele queira manifestar a opinião dele. Mas ele está lá não é para nos esclarecer. É uma das grandes ilusões que as pessoas têm é pensar que a imprensa está aí para nos informar. Ela está aí para ganhar dinheiro. O camarada é um empresário como qualquer outro empresário. Como ele é um empresário, ele não pode prejudicar, digamos assim, aqueles que o sustentam. E não são os leitores que sustentam, não é o camarada que compra o jornal. São os anunciantes. Quem são os anunciantes? São grandes fortunas. Logo, como pretender que a imprensa seja suficientemente imparcial para atingir interesses dos seus anunciantes? Não, é impossível. Não é lógico. Então a imprensa tem um viés e vai ter sempre um viés. Logo, é preciso equilibrar isso. Como? Através da regulamentação. Eu não sou um especialista nesse assunto. Portanto, não sou eu a ter opiniões as melhores. Mas algumas são óbvias. Propriedade cruzada não pode existir. Segundo lugar, eu acho que a imprensa devia ter um espaço obrigatório para os que trabalham nela escreverem. Esses que trabalham nela deviam ter página lá. Pelo menos uma página. E direito de resposta. É óbvio. E direito de resposta. Do contrário, você aniquila também os que trabalham com você, que são obrigados a se curvar por razões econômicas a coisas que não fariam. Quero dizer, não há liberdade de imprensa no Brasil. Há liberdade para meia dúzia. Digamos, dez no máximo. Dez famílias no máximo. E alguns nem são imprensa. Eu, por exemplo, não considero que a Veja é imprensa. Ali virou fio. Há quem considere. Eu não considero. Eu acho que é um panfleto propagandístico de certas ideias, de certas coisas, que abriga algumas criaturas lamentáveis lá dentro. Então, eu, por exemplo, quando a Veja me pedia, nem pede mais. Alguma entrevista, alguma coisa, eu dizia para vocês, não. Dizia para o rapaz que me procurava, a moça, eu dizia, olha, não é nada de pessoal. É que eu não acho que é imprensa isso. Então, para a Veja, eu não atendo. O programa especial Brasilianas.org, com a participação do professor e jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, termina por aqui. Agradeço a sua participação e também de você que nos acompanhou em mais esta edição. E não se esqueça de continuar colaborando, mandando sugestões, textos e vídeos para o site www.brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá. E aí